Salve guys, que é o meu aqui de volta para mais um vídeo de Poké Rogue, estamos aqui de volta para o nosso desafio dos lendários ou dos épicos, vai depender do que, cai na nossa roleta E, bom, fiquem ligados que eu estou preparando uma surpresa agora para sexta-feira, tá? Esse vídeo aqui vai ser lançado na quinta, e na sexta-feira eu pretendo lançar um vídeo novo, com uma proposta nova, e espero que vocês gostem Mas o de hoje, bom, vamos voltar para a nossa roleta aqui, roleta na tela O Pokémon que cair, a gente vai jogar no modo clássico, e vamos ver até onde ele vai chegar, beleza? Vamos roletar aqui, vamos ver E temos um Zekron, beleza, temos o nosso segundo Pokémon lendário Então, sem mais delongas, vamos pegar o Zekron aqui, eu acho que é geração 5, né? Ele aqui, não é isso? Bom, meu Zekron, eu já joguei com ele, e o bichão é punk, hein? Eu só não tenho nenhuma natureza que funcione bacana para ele, mas... Ele vai jogar legal, eu não tenho a habilidade dele, eu não tenho a, na verdade, a passiva, né? Então, vamos ter que jogar assim mesmo Vou colocar o Dragon Hammer aqui Eu acho que ele acaba sendo mais Special do que Attacker, né? Deixa eu pegar aqui É... Zekron Zekron Teravolt, ele é mais Attacker, na verdade, se ele tem mais Ataque Físico Tá bem, então se ele tem mais Ataque Físico Eu acho que, então, o Assist Ball e o Dragon Breath não jogam Acabam não jogando Vou colocar Thandrus Kirk aqui, e... Thandefeng? Thandefeng, né? A gente vai para essa build aqui completamente... Completamente... Física, né? Tirando o Dragon Breath, que é Special Mas é isso, guys Vamos que vamos Temos aqui o nosso Zekron A gente vai começar a jogar com ele Eu queria... Alguma... Alguma habilidade que não diminuísse o meu Ataque, né? Se eu conseguir achar já Qualquer coisa que pudesse melhorar isso daqui pra mim, seria bom Vamos lá, Zekron na tela Em 3, 2, 1 Valendo Bora Vamos ver até onde o Zekron chega Bom, eu acho que ele chega bem longe aqui, tá? Então vamos nessa Mapa de primeira, ótimo E o Zekron, ele é bonitão, né? As luzes de dentro dele é... É um Pokémon elétrico de respeito, né, cara? Aqui, basicamente, a gente vai matar todo mundo Vai ser bem tranquilo até... Sei lá, no andar 100, talvez? E vamos ver até onde a gente chega aqui nessa brincadeira Que basicamente vai ser a mesma pegada do Zazen A gente vai marchando e vamos ver até onde a gente chega Vamos de Herikand Slash eu não quero, obrigado Dupla, né? Esse aqui pega em um só Pega em um só Pega em um só Pega em um só Eu ainda bati errado Tudo bem Tá, eu não tenho nenhum ataque em área Isso é meio ruim pra mim Mas a gente dá um jeito, eu acho Black Belt é bacana Pode ser Já dá um pouquinho mais de dano físico De... De... De pancadaria, né? Pega esse Ex-Special aqui E vambora Treco Treco eu vou tomar de... Dragon Breath Porque sim Que eu peguei um item pra isso E Thunder Fang aqui com... Com a Quick Claw Vamos curar Por que não? Ex-Special Vambora Dragon Breath O que que temos aqui mais? Rony Claws É ruim Ex-Special Olha Cara, o Thunder Mouse é bem da hora, hein? Ele dá uns ataques absurdos com... Eu acho que é Population Bomb o nome do ataque É bem bom mesmo Ah... Thunderous Kick Vamos nessa Peep Up Ótimo Aumenta o Thunderous Kick aqui Bom, vamos lá Nesse início aqui é bem tranquilo A gente passar o carrete em todo mundo A única coisa que eu queria É parar de debuffar o meu ataque, né? Porque meu ataque Ele tá meio fraquinho Por conta da natureza Então eu queria trocar minha natureza aqui Se aparece alguma frutinha aí Alguma... Alguma menta no meio do caminho Esse cara aqui é bem raro de aparecer, tá? Estauros Ah... Você se buffou, né, mano? Mas tomou um pau legal Express Defense Essas... Essas coisas em dupla Estão me dando um pouco de preocupação Sinceramente, tá? Lumberry Porque é uma luta que eu tomo um dano Quase que... Que de forma garantida Crunch Cara, Crunch me parece ser melhor do que Dragon Breath, né? Pelo amor de Deus Crunch parece ser muito melhor, inclusive Do que Dragon Breath E Thunderous Creek Parece que é o meu ataque Que tá dando mais dano no momento Tirando... O... Dragon Hammer, né? Então vamos lá Eu queria algum ataque Que pudesse recuperar a minha vida Isso seria bom demais E Fly, né? Puts Fly é bacana Fly é bem bacana E aí, guys? Eu pego o Fly aqui É de dois turnos, né? Eu tiraria o quê? Thunder Fang? Thunder Fang? O Thunder Fang daria dano em água, né? Água e voador Crunch daria dano em psíquico E fada, né? Não, fada é o contrário Não, crunch dá dano em fada Não, pera Pera aí Como que é o negócio? É... Fairy Pokémon BB Eu esqueci, velho Não, é o contrário Pô, eu só tenho golpe Que... Que toma um pau de fada, né? Caramba É complicado, hein, guys? E aí? Eu tenho que perder um crunch Na verdade, né? Eu tenho que trocar o crunch Por outra coisa É... Eu acho que eu não vou Ensinar Fly pra ele, não Eu preciso ensinar Algum ataque elétrico Na real Pra dar bastante dano no... Em Pokémon de fada E derrotar de uma vez Ah, duo wing beat Cara, ele tá querendo Aprender uns golpes Muito estranhos Tem um ataque elétrico Que seja decente Físico aí, não? Sem ser Thunder Fang Na moral Vambora Líder de ginásio Seelan Aí, já temos o nosso... Já tô ferrado, né? Ha ha Que beleza Tá, vai de Thunderous Kick Que eu acho que é o melhor Que eu posso fazer Minha sorte Que o cara tanca Que o cara não dá Tanto dano Mano, o cara nem tomou dano direito Ok Eu acho que então Lago Grassfield Tô com medo de Grassfield Encontrar aqueles Flordes da vida Metrópole O Metrópole Me parece ser interessante E Lago Lago me pareceu O mais tranquilo, né? Eu tenho Thunder Fang Eu sou elétrico Pode ser Vamos lá Surge Kit aqui Thunder Fang na veia Vambora X-Atac X-Atac Sim Cara, eu acho que o Thunder Fang Tá safe aqui Eu só realmente preciso De algum outro ataque Que... De alguma outra erva Que tire minha natureza Que mude minha natureza Eu tô meio ferrado Em relação a isso No momento Egg Voucher Plus Ótimo A gente pode roletar mais 5 Grovile Dragon Hammer É pra morrer, né? Hit Kill Buffalante Dragon Hammer Morre Eu acho que ele Ele morreria também Pro... Pro Hammer, né? Pro ataque Lutador ali Golden Punch Ou Rest? Cara O problema é que o Rest É muito bom, né? Eu tiraria o quê? Crunch? É porque eu não acho Que o Zeckron vai morrer De Hit Kill, né? Igual um Pokémon Eu acho que a melhor O melhor atributo Que ele tem É o atributo físico, né? De dano Pancada É Olha só Movimentos Podem ser Podem ser usados Independentemente Das habilidades Caramba Em Alves Independente Por exemplo Se o cara tiver a Levitate Eu consigo dar dano nele Tá, eu vou Eu não quero Golden Punch, cara Ai, guys Eu vou tirar Crunch Eu vou tirar Crunch Eu vou colocar Rest Que é o mais safe De se fazer Bora Vamos nessa Não usei Crunch ainda Não vai ser agora Que eu vou usar E meu problema Vai ser Pokémon Do tipo Fada Eu preciso de encher Minha bunda de Lambert E a gente vai embora Não é para legal Mas é special Não quero Por exemplo Esse arrombadinho aqui Chamado Azul Maril Pode me dar um problema Zen Redbutt é legal, né? Zen Redbutt é bacana O problema é que Meus ataques são melhores Eu acho que eu não tiro Mais nada A não ser Tirar o Thunderfeng Para colocar algum Ataque físico elétrico Apenas Ó, um Vaporão Um Dois Beleza E eu acho que o Pokémon Do tipo Água Não é um problema Para mim, guys Sendo bem sincero Mão de bitch Bora Então onde você acha Que eu vou chegar com esse deck Com esse Com esse Pokémon aqui Falem para mim aí Eu acho que eu chego até Eu andar 130 140 Talvez até o 175 Eu acho que do 145 Eu passo, tá? Do 145 eu acho que Eu passo legal com o Zekron Vai ser difícil Por conta do Raikwaza A Raikwaza vai me dar um pau Mas É aquilo Eu tenho que arriscar Chego lá bem bufadão, né? Eu só tenho que lembrar Que é o 145 Está no 30 ainda Ahn Flare Acho que é a primeira vez Que eu enfrento o cara do Flare Time Time Flare, né? Vambora É, morreu legal aqui, né? Ó, Memory Bushron Nada que eu queira, né? Ancient Power Numberry parece ser melhor Do que o Rogue Ball Já que eu não vou capturar nada Dá um Thundless Kick aqui Thundless não Um qualquer um Thundurus Ahn Parará Usuário Draconic Cry Future Attack Tem chance maior E This Rolls Eu não sei se isso aqui é bom Por causa do P, né? Ele não está funcionando Parte do golpe funciona Parte não funciona Boa Vambora É isso Esse ataque na veia Com a Caval Vai tomar Perigoso esse boneco Esse boneco é rápido Pode me dar muito dano também Não sei se tem ataque de fada Então Vai ter que apanhar O Oxide é bacana Mas eu não quero Quero PP Up No Rest Bora Bom, eu tenho duas curas Integrais Aqui pro Zeckron, né? Baseado no 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 Rest No Lumbery Que eu tenho Bom, eu vou tentar focar um pouco Mais nas frutas agora, né? Eu skipei ali uma Citrus Berry E eu percebi que eu preciso começar A pegar as frutas aqui Era que a gente também é importante Vamos lá Lepa Berry Ok Você morreu, né? X4 em você Só é muito dano Possível você ficar vivo Dragon Claw Interessante, mas Dragon Hammer Dá mais Dá mais Dá mais Rock Tomb É ruim Deixa eu arreletar aqui Vamos ver o que vem Next attack Beleza Mais um Galerados O problema é que eu tô ficando Debufado, né? O cara tá me debufando legal Ele é Troball É Special, né? Não, obrigado Star me Eu tô muito Debufado aqui, véi Justo que eu venha Algum treinador logo aí Pra poder me tirar Esse debuf É duro, né? Ah, tô mega debufado Wild Charge É interessante, hein? Só que me causa dano, né? Será que eu quero Trocar um Thunder Fang? Porque ele flinche E pode dar paralisia Mas Wild Charge Não sei O que que eu faço aqui? É 90, né? Véi Ai, que dúvida cruel É que com o Rest Eu acho que Eu acho que tem seu valor Aqui, sabe? O problema é que Eu vou ter que me curar Bastante Algum Pokémon De água Que me cause problemas Que eu precise tanto Disso aqui Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar Cadê? Tá, deixa eu ver aqui Electric Type Não, Electric não Desculpa Water Type Tem Pokémons Tem Pokémons que são Do tipo Fada E água, né? Tipo Azul Maril Tapufine Só, né? E Primarina São os 4 Pokémons Que podem me trollar Que Pokémon Dragão Ele toma só de De Fada, né? Em defesa Não, ele toma de Fada Gelo e coisa Gelo eu dou Eu dou dano com o lutador Dragão eu dou dano com o dragão E Fada é o problema, né? Fada ele só toma dano De Poison e Aço Cara E aí, guys O que vocês fariam aqui? Porque Cara É difícil, velho Deixa eu pegar então aqui, vai Deixa eu tirar o Thunder Fang Vambora Já ferrou, né? Deixa eu ver o quanto é de dano Que eu tomo aqui Tá, é bastante dano Tudo bem, vai Vamos lá Agora eu tenho que me curar, né? Eu vou ter que focar Bastante em cura Beleza Eu tô pensando mais Lá na frente, tá? Por enquanto Eu não preciso disso aqui não Mas Futuramente Eu vou precisar Eu acho que eu Ai, eu tô debufado, né? Véi Mano Eu vou ter que derrotar você agora Eu preciso dar Rash aqui Senão eu vou morrer Não, eu tô de boas Rash Vou ter que jogar covarde aqui Vou charge Tive que jogar muito covarde Eu tô debufado, né? Caramba Ainda bem que veio outro Lamberry aqui Ok Tá, eu vou Tirei o debuff, né? Então meio que a gente ganha de todo mundo aqui Vamos lá E aqui não tem problema eu tomar Eu perder vida, não O importante é eu matar todo mundo Se tiver algum ataque elétrico que seja melhor Eu tento ir pra esse lado Vamos nessa Cara Luta em dupla é muito covarde Nossa, o cara se esquivou do meu dano Cara Acerta ele, por favor Mano Por que que você não acerta? Porque deu um mini mais e eu não acerto mais É isso mesmo? É isso mesmo? O cara deu um mini mais Eu não acerto mais É impossível acertar o cara Que isso, mano? Que absurdo O cara deu um mini mais Velho Meu Deus Tem que gastar tudo em cura aqui agora, né? Sei lá, mano Dá um Harry Candy aí, vai Ferrado Bom, temos o Thunderbolt, né? Nossa espécie é parecida com o nosso ataque no momento Eu acho que eu vou tirar o Wild Charge Eu vou deixar o Thunderbolt A gente aumenta o nosso dano aqui, né? Vamos nessa Se eu ficar debufado Tá tudo certo Ele deu mini mais E o outro me deu Me tirou Acura Safado O duro é que eu não vou conseguir acertar os caras mais Tô vejo Tô cego Dragon Pulse é ruim A cura aqui Lamberry Lamberry na veia Que vai ser o que vai me salvar nesse momento Cacetada Cara Que dano foi esse, velho? O cara tem a primeira máfia, velho Meu Deus Para de me matar, mano Ok Tirei o debuff Ahn Dragon Hammer aqui, né? Ok Flordes Thunderbolt Oh, meu Deus Eu ganhei Nem Ferrando Que você tem uma Floette Nem Ferrando E por que você tá debuffado de novo, Zeckron? Pelo amor de Deus Pare de ficar debuffado Cadê o Fly? Boa Ok Ahn Morra Mano Acerta isso, cara Você tá com dois de Acura e si Rash Ok O Rash não tem como errar, né, moço? É um jogo safado Menos três já cura esse irmão Não é possível Bom, fujam o Bolt, né? Fujam o Bolt, né? Chegou Jogo safado Ahn Eu tô ferrado aqui, né, mano? Eu vou pegar isso daqui, velho Dá-lhe Ah, eu vou errar tudo Eu não tenho como Eu não tenho como acertar os caras, pô Eu fui completamente debuffado aqui, mano Vou ter que gastar meu dinheiro todo aqui em Gulosei, mas Vamos lá, por favor Só acerte os golpes, mano Por favor Obrigado Ahn Citrus Berry Manite Bora Caraca Que dificuldade isso, hein Meu amigo Eu errei o golpe Tudo bem Jum Bolt Acertei Boa Dá um Ether agora no Ah, já recuperou o PP Tá safe Ahn PP up No Rash Jum Bolt Por favor, acerte Por favor, acerte Boa Obrigado Não precisei da Rash Cara Que dificuldade O cara não Me deu Um segundo de paz, velho Vamos lá Agora a gente acerta tudo, né Tá com a Curece normal Vambora Ahn Enigma Berry Se tomar super efetivo A gente recupera a vida Mandar os Kik Vambora Ahn Manitryk A gente dá Dragon Hammer Engraçado que o cara tem Frustration Nem sei se o cara deu O cara tem um Coisa alta, né Uma inimizade com o treinador alta Se partem A máquina não ia usar o negócio Sem motivo Acho que eu não preciso usar Nada aqui na real Só dar uma poção E Pegar uma Pokebola Ih, ataque errado Meu Deus Vou tomar Ahn Não me mate Ok, obrigado Eu dei o ataque errado E mamei Basicamente Dragon Tier De novo Tá no Citrus Barrel Melhor Mais um treinador Tipo Fogo Quer dizer Tipo Fogo Da equipe Flare Que deve usar Pokémon do tipo Fogo Só que não Não usa, né Porque ele não tá afim Vambora O Dragon Hammer É que ele é um Uma ótima tipagem, né Por causa dos Tab E tudo mais Hyper Voice Tá de sacanagem, né Você quer aprender Hyper Voice Nessa altura do campeonato O Elder Ball Também parece ser Bem ruim Memory Mushroom Dragon Breath Não tem nada Que eu queira Não Dá uma roletada Nigo pra Barry Vai Barry são os nossos Melhores amigos Aqui nesse desafio Tá, guys Nice De patch defense Mais um Tá Tandoros Kick Vamo lá Heliodisk Heliolisk Na verdade Vamo nessa Mais um Vambora Ah, o Tandoros Kick Aqui tá dando Bastante dano Mais dano Do que eu imaginei Inclusive Muito Pokémon Dark Muito Pokémon De fogo Wooden Punch Pode ser Melhor do que nada Ali, né Dragon Hammer Vamo nessa É... Cura E Harry Candy Ah É o que tem que ter errado Jig Impact Hum Parece ser ruim, né Onde é que essa cura Esse aqui Vai que alguém Queira Me dar Me debuffar, né Me tirar um pouco Da cura Esse Barry Palt é ótimo Barry Palt é muito bom Ok Temos então Nada Porque a gente não consegue Dar dano nele E Fusion Bolt Dragon Hammer Tá com Sandstorm Sacanagem É... Vamo curar Vamo dar um Lepa Berry Elixir Na verdade Vamo dar um Ether, né No Tandoros Kick E... Deve ser líder Agora, né Dá uma poção Lepa Berry Não Não era líder Tá Morre Ele é mais chápto Do que eu, né Tá Eu me curei tudo Aqui, véi Nem sei o que aconteceu Ok Ainda bem que eu me curei Porque eu tomei muito dano, né Caraca Vamo pro lago Pelo amor de Deus Some daqui Some daqui Jesus amado Ah Fog Isso é péssimo A Fog Ela tem a A habilidade, né A característica De fazer eu errar os ataques Sem motivo algum Só porque tem a Fog Acho que é 5% Alguma coisa Tipo, 10% O oponente também tem isso, né Mas Isso é bem ruim Tá, agora eu quero PP up pro meu Tandoros Bolt Dead Hit Petaya Petaya é ruim, né Na real Talvez se eu Capar, né Se eu topar de petaya Eu tô Dragon Tail Ah, eu Jogo o cara Pra fora, né Interessante E tipo Tô no meio da luta Eu jogo ele pra longe Não quero lutar Contra você Axe Accuracy Fusion Bolt Bora, guys Axe Express Defense Fusion Bolt Thunder Ruim Horroroso O Acuracy Do Thunder Só faz o ataque Ser muito ruim Samurote Fusion Bolt PP up PP max Qualquer coisa, irmão Elixir Pode ser Bora, mais um Mais um Ether Não vem nada também, né Tô aproveitando Tô indo em frente Vamos que vamos Citrus Berry Quanto mais Berry Melhor pra mim Primarina Suma daqui Meu ar Que inimigo A Primarina Mais um É, o Thunder Os Bolt Vai salvar a gente, né Tirando Quando não salvar Mas tecnicamente É pra salvar Se você morre De hitkill Ainda bem que ele não Jogou esse Ganharados primeiro, né Ainda bem que eu não Errei nenhum golpe Também de coisa Pra praia Pra praia Vamos pra praia, guys Tomar um sol Ok Uma luta em dupla já Pra começar bem o dia, né Começa dando um pau Aqui no Toxapex Que eu acho que é mais perigoso Do que o Starm Starm Vai ter Saibim Mas tá tudo certo Não tem Malepa Berry Mais um Black Belt Ótimo Bom, o Black Belt Já tá dando tanto dano Quanto o Thunderous Bolt, né Em relação a A Stab Tá só 10% a menos Vamos de Hericange Vambora É Tô na merda aqui, né Tô complicado Vou dar Thunderous Bolt Deixa eu salvar um pouquinho De PP do Thunderous Bolt E dar o ataque De lutador aqui Aqui fungeu Bolt Não morreu Dragon Hammer Ótimo É Carbos PP Carbos Carbos é melhor Mais velocidade Extra É sempre muito bom Thunder Wave é bacana Mas não resolve minha vida Aqui eu curo E eu dou Ether Ether no Fusion Bolt Que eu tô sem Fusion Bolt Cara, me dá um PP Max Aí pra me ajudar Por favor Gig Impact Citrus Berry Tá capado, né Tá bom Então Tem nada que eu queira Aqui, cara Vou reletar Vai One Claw Ether Lumberry Lumberry é bom Pra gente poder usar o REST O REST é nosso Botão de Emergência, né Então vamos nessa Imprison não funciona Não adianta eu pegar X Speed Fusion Bolt Vambora É Lumberry Mais um Lumberry Bom, agora a gente já pode usar Dois REST em sequência O que é ótimo Mais um Berry Pouch Pra gente não perder Os nossos Berries Com tanto Berry Pouch A gente já tem o que? 50% né 60% De chance de não perder Uma Berry Então Pode ser que a gente Chegue se curando infinito Aqui Isso é ótimo Pra mim Dá um Fusion Bolt Já que esse é o último Do local Dá um Thunderous Kick Aqui Ótimo Vamos pro mar Vamos pro mar A ilha é um pouco Complicado Porque a ilha pode ter Alguns pokémons Mais complicadinhas Mesmo Do tipo De outros lugares Então a Lula É Que mais Galá Reviver Seed Vamos nessa Será que o Zekron Zera esse daqui Gente Fica a dúvida aí Tá Vamos Berry aqui Pô Então se é Berry Pouch Porque a Reviver Seed É uma Berry Ela não é uma Berry Será que funciona Fica a dúvida aí Né guys Nossa Um Waylord Caramba Rain Dance Lowers the power of fire type moves Isso aqui é legal Pro meu Não Deixa eu falar Bora Fusion Bolt Vamos nessa Fusion PP Max Cadê meu PP Max Meu Deus Meu Deus Sem a Ivy Que eu esqueci Que ganha aqui Né Ahn Dragon Run Vai dar mais dano Toma Borra Não morreu Nossa Você me deu meio de dano Ah Aí é duro Né Fujabolt Mata Ai meu Deus Mata Matou Ai caraca Eu preciso muito De um PP Mop Cadê meu Lepa Ok Vambora O Falante Ah eu tenho Revive Seed ainda Né Eu tô Razoramente tranquilo Vambora guys Tá Aqui eu vou ter que dar Dragon Hammer Né Dá mais dano Meu Deus do céu Ganhei Jesus Caraca Isso é legal Hein Ele atira Várias escalas Várias Escamas Até 5 vezes E aumenta a velocidade Mas diminui defesa Isso é bem legal Pra quando a gente Conseguir dar hit kill Em todo mundo Um negócio desse Num modo endless Parece ser bem interessante Mas eu vou roletar Aqui eu acho que eu vou pegar Elite Barry E aumenta o ataque Né Quando diminuir coisa Ah Vou ter que dar Pegar na base do Hammer Do Dragon Hammer Aqui Cara eu preciso Ah Beleza Veio Eu ia comprar Né O Erixir Mas já que veio Eu preciso muito De um PP Max Pra eu poder dar 8 golpes aqui Porque senão A situação minha Vai ser Complicadíssima Ah Quick Claw É legal também Né Deixa eu curar Curar de novo Vou dar um Ether Aqui Porque eu sei Que eu vou precisar De todos esses O level 100 Eu acho que é um líder Né Ok Tomei um dano Sem problemas Temos o Obo Edge Temos o X-Atack Beleza Dá o X-Atack Vambora Ué não é líder não Tá bom Morreu Eu sei que era líder Aqui no level 100 É o 110 né Vamos lá Vamos ficar dando Essa volta Um Seabed Depois da volta Volta aqui E a gente fica Fazendo esse loop Ok Vamos de Dragon Hammer Marretada na cabeça Vambora Ah Tomei Poison Né Interessante É X-Offense Ah Dragon Hammer Então é de contato Não sabia Não sabia Candy já Será que é bom Eu acho que o Lombeiro É melhor né O Candy já Ah eu tô Ah eu já tenho isso Como que eu perdi O Ah o Berry O Berry Palt Não me fez perder Né Caraca O Berry Palt Quando eu peguei Isso me fez Ter Lombeiro Que me tomou a decisão De achar que eu tinha Perdi Lombeiro Mas não perdi E agora eu posso pegar Candy Jarra Porque eu tenho Duas Lombeiro Caraca Que gigante Isso é muito bom Legal mano Vamos nessa Uma Litecoin Aumenta Aumenta A quantidade de dinheiro Que a gente ganha Né Ótimo É isso né Aumenta em 50% 20% Bolt Strike Meu Deus O problema é o Acura Se disso né Eu não tenho Wide Lens Aqui Cara Eu acho que eu vou Não vou pegar Isso aqui Não mano Tipo É muito dano Né Mas a chance De eu errar Isso daqui É gigante É quase um Thunder 10 Jaculia Seria mais Do que Thunder Só Eu acho que eu vou Não vou aprender E quando eu pegar Wide Lens Aqui Aí eu pego Um Negocinho né Pra eu poder Pra eu poder Dar pro meu Pokémon E relembrar Aquele cogumelo Que é Dragonhammer Eu vou tomar Poison Aqui se pá Não vou Quer ver 100% Não Me deu Poison Legal Beleza Eu acho que Eu dar um ataque E errar Por exemplo Um ataque contra Um Pokémon Que seja É Fada né O único ataque Que eu vou conseguir Resolver É o Fusion Bolt Então É bom Eu não dar mole Nessa situação Aqui Vamos nessa Dynamax Não tem nada Que eu queira No Dynamax Mas eu vou Eu vou pegar Isso daqui Que pode ser útil Fusion Bolt E vambora É Lepa Berry Foi meio perigoso Fazer isso aqui Na real Mas Como eu Abri um espaço Pra Lepa Berry Tá tudo bem Vamos lá Gen Lider Juan Fusion Bolt Ah Safado Eu vou ter que dar Dragonhammer né Mano Que safadinho Tudo bem Tá Você não tem Então mais Pokémons Do tipo Terra né Obrigado Safada Esse cara aqui é da Terceira geração Mano Meu amigo Caraca Se eu não tivesse Que o Revivecid Eu tinha morrido Aqui Meu Deus Eu vou vulcão Ou eu vou caverna Eu acho que eu vou caverna A gente faz o looping Do lago de novo Dura isso aqui Duas Dois caras Pra lutar logo Bom Eu quero então Tentar encontrar Mais uma Revivecid Porque é isso aqui Que vai me salvar Vamos nessa Espero que eu ache Outro em breve Porque a situação Aqui não está Agradável Ok Flare Grunt Vamos de Rising Volt aqui Nome da Poison Por favor Obrigado Você é Dragonhammer Dois tá bom Eu preciso de Lomberry Lomberry eu já tenho né Thunderous Kick Vambora Vou pegar um Rash Aqui vai Ok Eu perdi Lomberry Perdi Sem problemas Ok Foi legal Vambora Ah Fugiu o Bolt né Eu ainda preciso De um PP Up Aqui É Payback Cura aqui né Cura Cura de novo Harry Candy Ou Payback Payback parece ser bom Contra Contra nada né Dar um Harry Candy Vamos reletar Vamos reletar Vai Ultra Ball Vamos de Harry Candy Picote é legal também E tal Mas Eu acho que estamos ok Mais um Esse aqui tem 6 Pokémons Meu Deus Me Burn né E agora eu não consigo mais Dar o Rash Porque Eu perdi Eu perdi minha última Lomberry E tomei Burn Mas é que eu posso tirar o meu Burn Usando o Rash Aqui né Ok Por favor acorde Mano Por favor acorde Obrigado Obrigado Ok Ok Eu to ficando Complicadíssimo Aqui guys Ahn Fugiu o Hammer Boa Scrag Thunderous Kick Boa Ahn Esse cara aqui vai me dar Burn de novo Eu vou ter que usar o Rash Pra tirar o Burn Vou dar Fusion Bolt Aqui Esse par E eu compro o Elixir Na próxima Ahn Fusion Bolt Dragon Hammer Dragon Hammer É a play Aqui vai Beleza Brutal Swing É legal né Dark Que dá dano em todo mundo Mas eu vou precisar Me curar antes Cura Elixir Gasto o dinheiro todo ai moço Tô nem ai E roleta Eletro Ball Dei pra Barry Eu acho né Já tenho duas Pega o Nugget ai A gente gastou 3 pra Ahn Não esperava você aqui não moço Min Shao Eu não tenho como me buffar aqui né Eu acho que eu vou gastar meus Fusion Bolt Todo agora Fusion Bolt Meu Deus O cara não morreu Ok Ainda bem que ele trocou Boa Nice Engraçado que o Min Shao Ele tá mais lento que o meu boneco né Será que ele foi colocar Focus Punch Talvez Funk Roll Ele vai vir com o Pokémon Mega Se eu não me engano E Logic Ahn Eu tenho mais um ataque de Fusion Bolt né É o Mega ganharado Isso aqui é um problemaço Toma Não me mata Threshing about Ufa Ainda bem que eu tinha vida suficiente Beleza Derrotamos o Nisandre Ok Agora vamos dar um Ether aqui no Ah o Lepa Barry já procou né Duas Wing Beat Parece ser ruim né Vamos curar Hyper Potion aqui Ahn Potion aqui E vambora E aí guys Eu tô com medo desse No Ivern aqui Eu vou só dar um dano aqui E matar ele Vamos lá Digger's Bite A gente dá um Ataquezão e ganha Bora Citrus Barry Importante Eu tô sem Eu gastei tudo Nas últimas Cara o cara me deu confusão Velho Vida da mãe Eu não tenho Lone Barry ainda né Lone Barry urgente Vou curar de novo Curar com Hyper Potion Ahn Roll É Nada aqui que eu queira né Lepa Barry Não Tá full já Não sei se eu quero alguma coisa aqui Pegar Pokébola então Thandoros Kick Não quero Lurie né Lurie só vai me fazer lutar Com mais gente Isso é ruim pra mim Meu Deus Ahn Thandoros Bolt em você Você é mais complicado do que o Suobat O Crobat morreu E um Thandoros Bolt agora no Suobat Beleza Bora Cara estamos quase chegando no andar 145 O andar que eu achei que a gente não chegaria Ou pelo menos não passaria né Vamos lá Um Parasecto Eu vou ficar paralisado aqui Certeza Por favor morra Tá bom 120 Passamos Vamos nessa Vamos voltar pro lago A gente vai ficar fazendo esse ciclo aqui Até onde der Suana Suana toma de Dragon Hammer Também tomaria do Fusion Potion Mas eu queria segurar um pouquinho o PP Mais um Hurricane Mais um Hurricane Dragon Hammer Nossa é muito dano né mano Impressionante Tá chovendo ainda né PP up graças a Deus Só me curar antes Dar um Hyper Potion aqui Todo cuidado é pouco Todo cuidado é pouco Ainda bem que eu critei Senão eu não teria matado não X Balance Eu não sei se a XP Balance Aumenta a minha XP Individual Eu acho que não Mas eu sempre Sempre peguei Porque sim Porque eu peguei Ele é pra Barry Hurricane Vamos lá Fusion Bolt Vambora Hurricane Ok Intimidate Isso é ruim 130 É líder Eu acho que é né Pelo menos eu espero que seja Acho que eu vou dar um Max Ether Aqui no Fusion Bolt É a melhor coisa que dá pra fazer Melhor Talvez fosse interessante Pegar dinheiro Dar Hit Ok Treinadora Bom Então não deve ter líder Nessa sequência De qualquer forma Eu não vou dar mole não O cara me deu alguma coisa aqui O cara me deu Bane Foi isso? O que aconteceu ali? Futurisite Isso não é muito bom Isto não é muito bom Meu garoto Bora Dragon Rame Não me dá poison Por favor Boa Fusion Bolt Beleza Até mais um Pokémon de água Não Um Pokémon voador É Geralmente eles deixam Os Pokémon que tomam Super efetivo pra gente Por último né Eles olham a nossa tipagem E falam Opa Tenho que ter cuidado Com esse magrão E aí a gente Tem que se Represervar Legal PP up No Fusion Bolt Vambora Era o que eu esperava Fusion Bolt mata Beleza Passamos o 130 Cara Vamos pra praia De novo E a gente vai pra Cibed depois Bora Kingler na área Já tomou Fusion Bolt Pra ficar esperto Ahn PP up De novo Esse aqui é o máximo Que dá né Oito de PP A gente pode usar Até três PP ups E o PP max Ele funciona como Ó Não deixa viu Então eu vou dar Então eu vou dar Mais um no Rash Aqui pra gente Ficar com oito Também Vamos lá Ahn Preciso de Lumbberry O jogo Se você puder me dar Um Lumbberry Zinha aí Eu agradeço Senão vou ter que Roletar legal Staffberry Também aceito Staffberry aumenta O que mesmo É Randal Tá É Randal Trago um Hammer Aqui Ele devia ter Sturry Então nem conseguiria Matar ele de primeira Esse cara aqui Gosta de Víde Sturry É Deixa eu achutar Que eu não sei se eu quero Mano Eu vou de Citrus Citrus aqui é mais importante Eu tô completamente físico Né Eu vou dar Starm Primeiro Eu acho que o Gengler Não tem Não nos oferece perigo Perigo 7,35 Com 140 Eu acho que é líder Então tem que ficar ligado nisso Tem que ficar Lier 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 Piadas Humor tá dela Dragonhammer Mais um Boa Vambora Três andalhas Para ser feliz Shadowclaw O crítico ainda Faz um estrago Mas eu tô bem de golpe Já Fusion Bolt Tava pensando em dar o chute Eu acho que o chute Mataria também Só porque o Fusion Bolt Me parece ser mais quebrado Ele dá mais dano Agora que eu tenho PP a mais Ele me parece ser melhor É mais que eu tô no final Da rota Ele que gold Tá eu vou dar um Elixir agora Não Ou um Ether É vamos dar um Ether Aqui da loja A gente dá um Pega um Daddy Hit Bora Mist Bom Eu possivelmente Eu elimino todo mundo De Hitkill A não ser que venha Algum Pokémon de terra Aqui né Pelo visto não É você eu não dou Hitkill Beleza Foi Vambora Ahn Flu de coco Flu de colo Quer dizer Tá Toma um Fusion Bolt Aí Nice Wind Cara Que safado Diminuiu minha velocidade Bom Isso aqui pode me dar problemas Né A Hidropan Eu poderia ter dado Rest aqui Storm Deixa eu dar um Rest Ok Ele me deu o Burn Ainda bem que eu Ainda bem que eu saí do coisa Ahn Por que você tá dormindo ainda Cadê meu Lumberry Roubaram meu Lumberry Ai me deu o Burn Tirou o Lumberry E eu dormi Eeeh Eu não recebi a Lumberry De volta Dei Soninho Dei Rash E eu não tinha mais Lumberry Por causa do ataque do cara Oxi Que confusão mano Beleza guys Temos no andar 141 E aqui a situação Começa A ficar Tenebrosa Porque A O andar 145 Começa a vir aí Putz Periclesong É duro Vou ter que matar Todo mundo em 3 turnos Mano Acho que eu sobrevivo Não Cara Nem ferrando Não Eu não vou morrer Pra Periclesong Aqui velho Eu não vou Eu me recuso Cara Não Jogo Não faz isso comigo Na moral Papo retão Não me faz tomar Não Sério mesmo Por favor Cara Tem que dar hit Com todo mundo Um Eu morri guys Eu não tenho o que fazer Mano Não morre Écron Morri Cara Isso é muito Injusto Velho Isso é muito Injusto Acabou o desafio Meu Deus Meu Deus Cara Eu não consegui chegar no 145 Velho Cara E o pior Que eu Coloquei na minha cabeça Não Vai dar Eu vou chegar no 145 Eu não sei se eu passo Do 145 E eu não Mano E eu morri Pra um Periclesong Mano É isso É isso guys Se isso daqui Não valeu seu like Eu não sei mais o que vale É Bom Esse foi o desafio Dá um like Na moral Só pra Suprir O meu vazio Existencial Depois que isso daqui Aconteceu E é isso Se inscreve no canal Pra seguir Todos os próximos vídeos Que virão Amanhã de novo Eu vou ter uma surpresa De Pokerog Um bloco novo Uma série nova Que eu vou tentar trazer Espero que vocês gostem Beleza? Bom É isso Um beijo pra vocês Pode se ver depois Valeu Falou E Tchau